A polícia esteve na rua Constante Andreata no final da tarde desta quarta-feira. De acordo com o sargento Fernando, os policiais estavam monitorando um ponto de tráfico. Após a averiguação de uma atitude suspeita de uma pessoa em um veículo Meriva, em que esta fazia o repasse de uma caixa de sabão em pó para uma mulher moradora da residência, a autoridade policial fez a averiguação com a presença de cães farejadores. Em busca pessoal aos três masculinos que estavam no interior da Meriva, foi encontrado com cada um deles uma bucha, um invólucro branco de cocaína, pesando aproximadamente meio grama. Posteriormente foi abordada a residência, onde havia algumas pessoas em busca pessoal de uma feminina, nada de ilícito foi localizado. Entretanto, em um adolescente, foram localizadas algumas buchas de cocaína em seu bolso e próximo a essa feminina, essa caixa de sabão em pó. Feito busca nessa caixa, foram encontradas diversas buchas de maconha e cocaína também. Com isso, foi acionada uma equipe da Rotacanil, onde os sinotécnicos realizaram buscas com seus cães de faro entorpecentes, onde localizaram no terreno enterrado mais uma quantidade de droga e, posteriormente, dentro da residência, dentro de um armário, também foi encontrada uma quantidade expressiva de drogas, de maconha e cocaína. Essa operação totalizou a apreensão de aproximadamente 100 buchas de maconha, pesando aproximadamente 800 gramas, bem como 7 buchas de cocaína, totalizando aproximadamente 70 gramas de cocaína apreendidos. Posteriormente, todos os envolvidos, juntamente com a droga e com o dinheiro fracionado que continha no local, foram entregues na 5ª SDP, onde ficaram à disposição da Polícia Judiciária. Os policiais detiveram duas pessoas, apreenderam o menor e encaminharam três crianças para o Conselho Tutelar. A suspeita da polícia é que o casal estivesse utilizando as crianças para transportar e fazer a entrega de drogas.